Eu quero, eu tinha que ler isso aqui, mas eu precisava contar como foi que eu cheguei a essa figura muito bacana, muito humana. A instituição dela é instalada lá em Pernambuéis e poucas pessoas conheciam o trabalho. Nós instalamos lá o GAP, que tem 12 anos, instituição GAP, e um dia em casa, minha esposa Jane falou, tem uma instituição em Pernambuéis que cuida de criança com HIV. Eu disse, eu não conheço, eu estou em Pernambuéis mais de 40 anos, eu nunca vi, eu conheço tudo, pensava que eu conhecia tudo e acabei me enganando. Aí um dia eu fui lá, andando ali pelo Praxede, onde a gente conhece, e encontrei lá inclusive um amigo indo lá distribuir cestas, Dado Brazaville. Dado Brazaville estava lá nesse dia. Aí eu fui lá conhecer, fui me colocar à disposição. Não era candidato, não era nada, mas eu sempre gostei de fazer isso. Eu fui, logicamente, olhado com desconfiança, porque eu tinha uma militância no meio sindical, as pessoas percebem que militante sindical, ele quer ser vereador, quer continuar fazendo a luta da classe trabalhadora. Aí algumas pessoas me olhavam até com muita desconfiança e tal, não sei o quê. Mas não, aí eu insisti que eu queria ajudar. Ela não estava nem lá. A gente estava lá, a Paula, a Mariana estava saindo e tal, mas a gente construiu uma amizade muito legal. E quando ela fala aqui, dessa questão do texto, fala de cuidar das crianças com HIV, das mulheres, em estado. Eu não só não cuidava das crianças, mas as mulheres, nós tínhamos um grupo de mulheres que estavam em estado de risco, que viviam apanhando dos maridos, dos monstros que tinham dentro de casa. A gente tinha lá no GAP esse grupo. E eu me identifiquei com isso também. E a questão dos aluguéis, de contribuir com os aluguéis. E o que mais me deixou triste na época, é que quando eu cheguei lá, o Estado, a Prefeitura, mandava pessoas na rua procurar Dona Conceição. A Prefeitura, o Estado, tem muito mais condição de fazer as coisas, muito mais condição de fazer as coisas. E procurava, mandava procurar uma pessoa que precisava de ajuda a fazer. E mais do que contribuir, foi a relação de amizade que eu construí com Dona Conceição. Coisas que... E o outro dia ela me surpreendeu, né? Quando nós saímos candidato a vereador da cidade de Salvador, já a gente já caminhando para essa ideia, nós começamos a sofrer alguns ataques. Ataques que a gente consegue começar a sofrer agora, porque a nossa candidatura para a vereadora era uma candidatura que já incomodava algumas pessoas, né? Colocava em risco outras candidaturas que não tinham comprometimento com a população mais pobre, com aqueles que, na verdade, parecem a gente. Os nossos, os pretos, as mulheres pobres, as crianças que viviam na rua, que desde sete anos, que sofrem violência de casa, que às vezes vai para a rua, porque muitas vezes acha que na rua vai ser protegido, porque em casa está sofrendo também. E o povo, um grupo nosso, armou um direito de resposta na praça. E quem aparece lá, foi dando a confeição para dar o testemunho dela, e a gente não esperava. E ela deu o testemunho à noite, de noite, domingo, lá, dando o testemunho que era preciso e não estava ali enquanto emitora, mas estava ali enquanto amiga de pessoas que ajudam. Eu quero dizer que eu ainda me abalo muito com alguns ataques. É justo. Eu acho que nós conseguimos, com a força de Conceição, de Renil, do Padre Alfredo, de Ailton, de Itana, das pessoas que nos certam, dos colaboradores, porque, na verdade, nós não temos assessores, esses ataques ainda nos abalam, porque é injusto. Eles são injustos, né? Porque o espaço político, o espaço de poder, a política, na verdade, ela foi feita para transformar a vida das pessoas. A política que Conceição faz é para transformar a vida das pessoas, dar esperança, oportunizar. E por isso é que, às vezes, deixa a gente doente, é por isso que deixa a gente mais atentos, porque esse trabalho, não é um trabalho que Conceição faz, nem um trabalho que eu faço, e a política que eu faço é uma política para o coletivo, não é para ego pessoal. Eu sei que existem muitas instituições, Conceição, que utilizam essa miséria, a miséria das pessoas, para ficarem ricas, as pessoas ficarem ricas com a miséria da outra. O próprio Estado faz isso, a própria Prefeitura faz isso, mas o que nós fazemos é para, na verdade, no meu caso, é para oportunizar. No seu caso, é para dar esperança, para não deixar que as pessoas percam a vida sem morrer. Entendeu? Então, eu me senti muito, eu que estou ganhando esse presente. Além de tudo isso, eu consegui encontrar Padre Alfredo, que eu só via rezando uma missa diferente, no Rosário dos Pretos, e fazia o enfrentamento com a própria instituição, a Igreja Católica, da forma que fazia, porque quem tem coragem faz o que Padre Alfredo faz, faz o que Conceição Macedo faz, faz o que eu faço, faz o que Ailton, faz o que Renil, faz como a gente faz. Entendeu? Então, eu me sinto muito orgulhoso. E a sua história, ela se confunde com a minha. Eu perdi minha mãe com 12 anos de idade, com 2 anos, 2 anos de idade. Minha mãe morreu de parto de um irmão meu. Eu andava, vivendo na casa de um, na casa de outro, né? Tive todas as oportunidades para não estar aqui, todas as oportunidades. Eu ia com essas crianças, todas as oportunidades. Eu vivi com todo tipo de gente, né? Eu já até fui sequestrado pelas minhas irmãs, porque eu não disputava quem ia ficar comigo. Aí uma puxava, uma vez eu fui levar o meu mental na casa de... para o meu irmão que estava na camarinha. Aí quando eu cheguei lá, minha irmã me sequestrou, me levou para a casa dela. Eu fugia, vinha para casa daqui, para Pernambuete. Então, assim, fui acolhido por uma família. Então, vim conhecer meu pai, Padre Alfredo, com 12 anos de idade. 12 anos de idade, eu fui conhecer meu pai. Meu pai, ele só me deu uma coisa, um nome, que eu muito me orgulho do nome, que ele me deu, uma calça, uma camisa, um sapato, um cinto, no São João. Fora isso, ele me deu outra coisa. Ele me deu um caráter de um homem trabalhador, que ele era trabalhador. Tinha muitas companheiras e tal, mas ele era um cara trabalhador. Eu nunca vi meu pai ver, então ele me deu alguns exemplos, né? Nesses 12 anos que eu conheci ele. E hoje eu me transformei em uma pessoa... Quero ser melhor, quero continuar sendo uma pessoa melhor. Do lado do senhor, do lado do senhor Conceição, do lado dos meus colaboradores. Para que a gente possa transformar essa sociedade. Então, a nossa história se confunde, Conceição. Passei muita necessidade. Minha irmã ia catar na feira para eu comer, quando tinha. Aí eu estou aqui contando a minha própria história. Cheguei antes de ser trabalhador na Limpúbia, eu vendia a pintinha e tal. Fazia muita coisa para sobreviver de forma muito honesta. E é isso, eu quero lhe agradecer, né? Por você me permitir eu dar esse título. Porque eu não estou lhe dando título a você. Essa casa não está lhe dando título, está dando título a cidade. Está dizendo às pessoas que elas precisam ser melhores. Elas precisam ajudar. Tanto dinheiro que se ganha, tanto dinheiro que se joga fora. Pode ajudar muito mais as pessoas. Quero agradecer ao Padre Ofeio. Quero agradecer a todos os nossos colaboradores que fizeram essa festa de essa aqui acontecer. Quero agradecer a Renildo, que se aproximou de nós na campanha de 2002. Construiu, tem construído isso. Tem trazido esse trabalho social. Hoje o Gap é uma realidade. Tem feito um trabalho social espetacular. E com a presença desse companheiro Renildo. A gente às vezes fica bicudo, né? Eu gosto de ficar, eu sou assim. Às vezes quando eu fico bicudo, eu gostava, queria pegar minhas coisas, assumir o tempo, não falar com ninguém. Para eu reagir de forma positiva. Porque se eu ficar presente, eu vou acabar reagindo de forma negativa. E é tudo o que eles querem. Porque eu e você, Padre Alfredo, Ailton e tantos outros aqui, somos daquela época que nós comíamos cuscuz na Sexta-feira Santa. Nós somos da época que assistíamos televisão pela janela do vizinho. Nós éramos da época que tínhamos roupas para vestir aos domingos. Essa roupa você não vai vestir, porque é para vestir o domingo. A domingueira. Nós somos dessa época, de que nós não tínhamos oportunidade. E nós conseguimos participar de um projeto que transformou esse Brasil. Nós conseguimos vencer o medo e nós vamos ter que vencer esse ódio. Porque uma pessoa como Suíca, Conceição, Padre Alfredo, todos nós que chegamos até aqui, nós tivemos que engluir e matar 10, 20 milhões por dia. Porque nós, o que eles queriam é que nós fizéssemos parte da estatística. Que estatística era? A estatística de pobres e negros no cemitério, mortos. Confere o título de cidadão da cidade do Salvador, a senhora Maria Conceição Macedo. Nos termos da resolução número 2375, parra 14, no Passo Municipal da cidade de Salvador, em 23 de julho de 2013, 2014. É porque só foi aprovado agora. Parabéns. Parabéns.